O que é, Lucas? Pare de comer isso! Por quê? Você está esquecendo a regra número 1 da loja do Lucas. Pare de comer isso! Você está esquecendo a regra. Qual é a regra? Você quer comer, vai ter que pagar. Lucas, para com essas brincadeiras idiotas. Vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar, vai ter que pagar. Para, Lucas! Vai ter que pagar, 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 vai ter que pagar. VOCÊ VAI TER QUE PAGAR O que você tá fazendo, Lucas? Pague, coloque o seu produto aqui, por gentileza Ai, Lucas... Eu preciso ver o código de barra Você tem cérebro ou não? Ops, acho que a máquina está com defeito Você vai limpar toda essa merda Eu não vou limpar Não vou limpar, eu sou uma criança Eu não sei limpar Retardado mesmo Retardado é você que me pariu Eu não quero tu sensata já, to estressada